E aí pessoal, só uma pausa aqui para apresentar os serviços deste site que ajuda muitos estudantes em resolver os exercícios que estão com dúvida, listas e tudo mais. Professores altamente capacitados e com inúmeras indicações. Nesse vídeo aqui nós vamos entender como funciona a relação de transmissão em um sistema de polias. Então aqui é dado um sistema de polias, onde eu tenho essa polia A que tem um raio de 50 milímetros, ela está conectada aqui com uma correia, uma outra polia de raio 25 milímetros, que seria essa polia C, que está presa no mesmo eixo com uma outra polia B que tem um raio de 80 milímetros. Essa polia A aqui, ela está girando a mil RPM, que é saber qual vai ser a rotação da polia B, qual a velocidade linear da polia, aqui a gente pode analisar qualquer uma delas, qual a relação de transmissão que existe entre A e C. Então, a primeira coisa que a gente vai definir aqui é o que? É a ideia de velocidade linear. Então, admitindo que essa aqui, ela está girando nesse sentido, então ela tem uma rotação NA em RPM, ela vai trazer o que? Ela vai trazer essa outra polia acompanhando o mesmo sentido da polia A. Então, com isso, a gente pode definir o seguinte, que a velocidade linear que existe ali na polia A, ela vai ser igual à velocidade linear que ocorre aqui na polia C. Então, ligados para o mesmo elemento, que seria a correia. Do conceito de velocidade linear, a gente vai lembrar o quê? Que a velocidade linear, através do movimento circular, ela vai ser um ômega, que é a velocidade angular, vezes o raio da primeira polia. O ômega C vezes o raio da segunda polia. Então, aqui nós temos o ômega sendo a velocidade angular e o R sendo o raio. Com isso, nós definimos o quê? Nós definimos a velocidade linear. Em cima da velocidade linear, a gente pode fazer o seguinte, como eu sei que velocidade angular é 2π vezes a frequência, nós podemos definir que 2π vezes FA vezes o raio de A é igual a 2π vezes FC vezes o raio de C. Como nós estamos trabalhando com rotação, que está relacionado também com frequência, nós podemos fazer o seguinte, aqui, 2π eu posso cancelar com 2π, eu posso falar que FA seria a rotação em RPM, que é o que foi dado. Então, eu posso escrever na vezes ra é igual a nb vezes rb. Com isso, nós podemos fazer o quê? Nós podemos verificar as condições que existem para este caso. Em termos do quê? Em termos de rotação. Então, a rotação na foi dada, que é de 1.000 rpm, vezes o raio de A, 50 milímetros, eu posso usar a mesma coisa, 50 milímetros. Aqui na nb é nc, nc e rc. A rotação em C, a gente vai descobrir, e o raio de C seria 25 milímetros. Então, com isso, nós conseguimos determinar quem? A rotação em C, que seria 1.000 vezes 50, dividido por 25. Cancelando esse 50 com esse 25, vai dar 2. A rotação em C, nós vamos ter que vai ser de 2.000 rpm. Então, ocorreu o quê? Ocorreu uma ampliação na rotação, que antes era de 1.000 rpm, passou para 2.000 rpm. Para poder obter a relação de transmissão, nós temos que fazer o quê? Rotação da motora, dividido pela rotação da movida. No caso, a motora é N, A, a movida é nc. Ou, o diâmetro da movida sobre o diâmetro da motora. Se nós pensarmos em engrenagem, número de dentes da movida sobre número de dentes da motora. Tudo isso daqui vai fazer o quê? Vai dar a relação de transmissão. Se ela for um número maior do que 1, então, se nós tivermos aí um i, um i maior do que 1, nós temos uma redução. Se nós tivermos um i maior do que 1, menor do que 1, nós vamos ter uma ampliação. Então, a relação de transmissão, ela está relacionada com esse valor de i. E se o i for um valor de 1, vai ocorrer uma manutenção na rotação. Quer dizer que ela não vai ter modificação em termos de rotação. Nesse caso, para esse exemplo, se eu pegar a Na, que é 1.000 RPM, e NC, que é 2.000 RPM, for calcular o i nessas condições, 1.000 dividido por 2.000, nós temos um valor de 1.000. Quer dizer que o sistema teve um aumento na rotação. Então, ele ocorreu o quê? Ocorreu uma ampliação da rotação do sistema. Então, aqui nós encontramos o quê? Nós encontramos a rotação da polia C, que também é a rotação da polia B. Por que é a rotação da polia B? Porque a polia B está presa ao mesmo eixo da polia C. Então, elas vão ter o mesmo valor em termos de rotação. Porém, o que vai ser de diferente aí é a velocidade linear. Como que nós vamos verificar isso daí? Partindo da ideia de velocidade linear que nós colocamos aqui, vamos calcular a velocidade linear da polia C. Então, a velocidade linear da polia C vai ser o ômega C vezes o raio C. Lembrando que o ômega é 2π vezes a frequência. Então, a velocidade de C vai ser 2π vezes a frequência de C vezes o raio de C. Como nós queremos trabalhar isso daí em metro por segundo ou milímetro por segundo, o que seja, nós vamos ter que dividir isso daí por 60. Então, a velocidade de C vai ser 2π vezes a rotação de C, que seria a mesma frequência, dividido por 60 vezes o raio de C. Com isso, nós vamos conseguir calcular qual vai ser a velocidade linear da roda C. De que forma? 2π. A rotação de C nós encontramos que é 2.000 dividido por 60 vezes o raio de C, que é 25 milímetros. Então, a resposta aqui da velocidade linear vai sair em milímetros por segundo, que vai corresponder a 25 vezes 2.000 dividido por 60 vezes 2π, que dá 5.236 milímetros por segundo. 5.236 milímetros por segundo. Se eu dividir isso aqui por mil, eu vou ter a velocidade em metros por segundo. Então, fazendo a divisão disso aqui por mil, vai corresponder a uma velocidade em C de 5,236 metros por segundo. Podemos calcular também qual vai ser a velocidade da polia B. observa que a velocidade da polia B vai ser maior que a velocidade linear da polia C, porque a polia B tem um raio maior do que a polia C. Então, a velocidade da polia B, eu vou trabalhar aqui como sendo o ômega B vezes o RB. Nesse caso, partindo da mesma ideia do que nós usamos para VC, eu já vou simplificar a montagem, né? Então, vai ficar aqui VB é igual a 2π vezes NB vezes o raio de B dividido por 60. Então, com isso, VB vai ser 2π. A roda B está presa na roda C. Então, ela vai ter a mesma rotação da roda C, 2.000 vezes o raio de B, que é 80 milímetros, dividido por 60. Então, com isso, eu posso encontrar a velocidade de B, que vai ser 2 vezes 2.000 vezes π vezes 80, dividido por 60, que vai dar 16.755,2 milímetros por segundo. Dividindo isso daqui por 1.000, eu vou chegar em uma velocidade de B igual a 16,7552 metros por segundo. Então, essa aqui seria a velocidade linear da roda B e a velocidade linear da roda C. Então, com isso, a gente consegue definir o conceito da relação de transmissão. E nós poderíamos ter feito também o seguinte, encontrar a relação que existe entre os raios de B e C, no caso aqui, raio de B é 80, raio de C é 25. Como nós encontramos a velocidade de C e nós sabemos que a velocidade de B vai ser maior, só que vai seguir a proporção em relação ao raio, bastaria fazer o quê? 80 dividido por 25 vezes o valor da velocidade de C, 5,236. Eu chegaria no mesmo valor que eu encontrei aqui para a velocidade de B. Espero que tenham entendido, tenham gostado. Não deixa de se inscrever no canal e ativar as notificações para poder receber os próximos vídeos que nós vamos fazer. Até o próximo vídeo.